Querido Deus, a paz do Senhor, bom dia, mais um dia nas nossas vidas, glórias a Deus, Deus seja louvado por isso, Pai. Estamos abrindo os olhos, Pai, que alegria, que felicidades, Pai. Cuide de todos nós, Pai, nos dê saúde, nos dê paz, conduz, Senhor, as nossas vidas no dia de hoje, nos guarda, Pai, nos proteja. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre. Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração. Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída, que Deus acompanhe em todo o seu caminhar, que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo, e que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo o mal. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Desejamos e pedimos a Deus família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados e socorro e misericórdia, hoje e sempre. Coloque seu pedido de oração aqui, estaremos orando por você e pela sua família. Vamos fechar os olhos e falar com Deus. Maravilhoso Deus, Deus de misericórdia, obrigado meu Pai por esse novo dia, Pai. Dia que está começando o Senhor de forma vitoriosa, Pai. Independente da noite, da madrugada, Pai, é um novo dia, uma nova oportunidade que o Senhor nos dá. A partir deste momento, nós temos a oportunidade de abrir os olhos e viver um dia bom, um dia na retidão. Nós temos a oportunidade de falar coisas boas, coisas que agradam a Deus, de colocar nos nossos ouvidos palavras boas e da gente caminhar na retidão de Deus. Agir, agir de forma correta, onde a gente colocar os nossos pés, que a gente coloque os nossos pés seguindo a direção de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja no dia de hoje, em nome de Jesus. Oh Pai amado, deixo aqui João capítulo 5, versículos 24 e 25. Diz assim, Tudo o que a gente for fazer no dia de hoje, nós temos que colocar Deus à frente. Oh meu Deus, vai à frente, Pai. Vai à frente nos guiando, nos guardando, Pai. Nos dê a direção certa, Senhor. Oh meu Deus, conduz as nossas vidas, Pai. Nos dando saúde, nos dando a Tua misericórdia, nos dando o Teu socorro, Pai. Oh meu Deus, coloque fé no meu coração, Pai. Dobre, triplique a fé no meu coração, Pai. Que a Tua palavra fique enraizada no meu coração, Pai. Oh meu Deus, cuida de todos nós, Pai. Cuida de todos nós. Nós clamamos a Ti, Jesus. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. E é graças ao Seu grande amor que você tem vida no dia de hoje. Seja grato, irmão e irmã, por mais um dia. Confie na fidelidade de Deus. Oh Pai amado, Deus misericordioso, esteja com cada um de nós, Pai. Cuide de cada um de nós, Pai. Cuide de nossas famílias, dos nossos familiares. Cuide de nossas casas. Quem tem empresa, cuide, Pai, das empresas. Quem tem um emprego, cuide, Pai, do emprego. Quem está procurando trabalho, Pai, consagra, Senhor, o currículo. Consagra, Senhor, a carteira de trabalho, Pai. E abra uma porta. Abra um novo trabalho para quem está precisando, Pai. Abençoa, Senhor, e cura todos os enfermos, Pai. Todos aqueles que estão doentes. Oh Pai, visita. Visita, Pai, e cura, cura. Derrama teu sangue sobre a doença, sobre o problema. Regenera e cura, Pai, para a tua glória. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos dar sete vezes glórias a Deus em agradecimento pela vida, pela saúde e pela família. Glórias a Deus pela minha fé. Glórias a Deus pela minha vida. Glórias a Deus pela minha saúde. Glórias a Deus pelos meus filhos. Glórias a Deus pela minha família. Glórias a Deus pelo ar que respiramos, pela proteção e socorro. E glórias a Deus pela minha salvação. Ajude essa oração chegar a mais pessoas. Faça seu compartilhamento enviando para familiares e amigos em seu WhatsApp, no Facebook. Vamos juntos levar a palavra de Deus a quem está precisando ouvir e receber a presença de Deus na sua vida. Se você não segue ainda este canal, siga. Clique em inscrever-se. Depois aperte o sininho. Depois aperte todas. E você vai ficar na presença de Deus o dia todo. Orando conosco pela manhã, a tarde e a noite. Se você sentir no teu coração de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Senhor, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Descanse, entregue sua vida para Jesus e diga assim. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. 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 Amém.